Aqui, tá muito melado. Um laudo da Copaz apontou que as rachaduras no prédio em Alfenas não foram causadas pelo vazamento de água. Os danos já existiam antes do ocorrido. As famílias estão fora de casa há mais de duas semanas. Vamos ver. A suspeita inicial seria o vazamento de água que pudesse ter causado as rachaduras no conjunto habitacional São Carlos em Alfenas. No dia 14 de novembro, dois blocos precisaram ser interditados e 36 famílias saíram de casa. Mas, de acordo com o laudo da Copaz, esses danos na estrutura não foram causados pelo vazamento de água. Técnicos afirmam que essas rachaduras já existiam antes do ocorrido. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais afirma que acompanha o caso. Ao longo da semana, a Secretaria de Assistência Social de Alfenas começou a distribuir os kits com os produtos de higiene, roupas de cama e cestas básicas. Até o momento, segundo a Prefeitura, dez famílias já receberam auxílio aluguel. Duas estão no centro comunitário e cinco estão em hotéis, aguardando esse auxílio. Os outros moradores foram para a casa de parentes. Funcionários da Prefeitura atuam nos apartamentos e foi feita uma limpeza na tubulação da rede pluvial. De acordo com a Defesa Civil, uma grande quantidade de lixo foi retirada do local. O trabalho de investigação segue para apurar as causas dessas rachaduras. Acompanhe o meu raciocínio aqui, rapidinho.